Denúncias envolvendo a concessionária de água e esgoto de 47 cidades do Tocantins colocou a BRK ambiental em um campo de batalha nas três maiores cidades do Tocantins em que as câmaras municipais de Palmas, Gurupi e Araguaína criaram CPIs para investigar a existência de irregularidades cometidas pela empresa. Vários consumidores denunciaram ao portal Atitude problemas nos serviços prestados pela concessionária como por exemplo a cobrança de mais de 100% de tarifa de esgoto sobre o valor da água em um caso denunciado pelo morador de Gurupi, Adão Rodrigues Costa, ao portal Atitude. Outro consumidor, Guiter Alves Ferreira, informou ao portal que o hidrômetro de sua residência foi substituído em janeiro sem que a BRK o avisasse e ele enviou cópias comprovando o aumento das tarifas após a troca dos hidrômetros. Segundo o consumidor, antes da troca ele pagava entre 40 e 45 reais. Já depois, passou para 150 até 180 reais. Ao reclamar da situação, o consumidor apenas foi informado que ele consumia água demais. Mas segundo ele, a sua caixa d'água é de 500 litros e ela enche como se consumisse mil litros por dia. Além da conta, ele enviou o histórico de consumo da sua residência comprovando o aumento da sua conta após a troca. Vários outros consumidores também fizeram a mesma denúncia ao portal Atitude e enviaram fotos das contas comprovando o aumento. Uma outra denúncia que chama a atenção é o registro de um hidrômetro de uma residência girando rapidamente, mas com ar e não com água. As imagens foram registradas pela consumidora Penha Noleto e no vídeo é possível ver a situação do hidrômetro. Segundo a consumidora, sua conta de água chegou a custar cerca de 700 reais. Após reclamação da moradora, uma vistoria foi feita e a empresa alegou que havia um vazamento. Ela então informou que na noite desta última sexta-feira, dia 25 de maio, foi surpreendida com um enorme barulho, tanto na caixa d'água como nas torneiras e no hidrômetro. De acordo com ela, era como uma bomba de lava-jato ligada no máximo e devido ao susto, resolveram registrar a situação do hidrômetro. As torneiras só saem no ar, a ar, a ar, a ar, parecendo um lava-jato, um trem de assoprar, o relógio, quase ficando doido, a bomba da caixa lá dentro do, a bomba lá na caixa, quase explodindo, tanto barulho. E o relógio tá aqui ó, disparado. Vou desligar ele aqui. Tá até travando. Só pra ver o ar, ó. O relógio até travando. Tá até travando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?